Tanto que na PPA não tem o orçamento para popular o passe municipal, não. E no orçamento popular do ano passado, 2.038 pessoas votaram e ninguém naquela região queria construir. E não tem o dação fundamental. Fizeram tanto erro e tanta garança que fizeram 4 audiências públicas e 22 horas. Incluído o senhor, prefeito. Só eu não. Então, senhor prefeito, o senhor queria ir comprar um hospital a Santa Mônica. Valia um X, o senhor queria pagar um pouquinho mais de um X. Eu, Heloísa Sérgio e Geraldinho de Saúde não deixamos um hospital super faturado e que era um hospital projetado para ser particular. O senhor tem coerente, não é eu não. A questão do adeus sanitário, que está falando que agora é adeus sanitário. Aqui eu queria convidar vários vereadores na realizatura passada, pastor Paulo. Estava querendo um projeto de fazer um consórcio, perdigão, mal-serrâneo, sobre a sala de nó, a 25 quilômetros. Ele quer levar 3 quilômetros. O que é incoerente, senhor prefeito? Eu e o senhor. O senhor é incoerente, senhor prefeito. Gastando com a imprensa, uma farra e com o oritor, faltando papel higiênico, remédio para a pressão. Quem é incoerente? O senhor foi o mais denuncista quanto o governo de Amentes? O senhor é incoerente. Aliás, tem que ser justo com ele. Na saúde, ele foi exigente naquela grade. Vocês lembram? Saiu no jornal de nossa primeira página, ele tirando uma grade. Ele e o Chiquinho se investem. Tirar no que é grade. O senhor tem que ser para a verdade. Tirar a grade é um pronto-socorro. O senhor é incoerente. Senhor presidente, o prefeito Edmilson foi o único vereador que se investeve na votação. Quando o projeto da lei da consciência dele teve nessa casa. Ele se investeve na emenda. Quando tinha uma emenda para cada um entregar, ele se votou. Ele se investeve. O senhor é incoerente. Ou hoje o senhor é próximo do mundo. Vai na comida do negro. Da libera a velha. Quem tem incoerente? Num simbolismo? Ou numa ação da política de poder? Senhor presidente, nós enviamos para o prefeito Edmilson, um anteprojeto criando o Conselho Municipal de Arquia Pública. Presidente Ives. Para fiscalizar essa casa e os três poderes. Até hoje ele mandou. Quem que é incoerente? O senhor é incoerente. Conselho Municipal de Arquia Pública. A redução do IPTU. Lei de linha e autoria. Aprovado por sete vereadores. E tem cinco vereadores. Quem que votou contra? A redução de todo o IPTU. Para quem mora no Abulco. Não tem calçamento. O senhor não põe. Isso era em prática até hoje. O senhor que é incoerente. O senhor que é incoerente, seu prefeito. A questão dos mortos. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Eu já fui em velório que em Divinópolis, que eu vi pai e mãe chorando que não podem enterrar seus queridos. Nós fizemos uma emenda de minha teoria. Que quando morrer uma pessoa de Divinópolis, é obrigada o Dom Mortos com validade a partir de março desse ano. O senhor não pôs em prática. O senhor é incoerente. O senhor é incoerente. Mas o juiz, Diniz, Rainha do Rodeio e Fábio, o senhor não pôs tampar a roupa. O senhor só aparece em foto colorida, gravada na China, na Espanhola, não sei o quê. Mais dois minutos. O senhor disse mais dois minutos, querendo. Mas grito de suína, o tric entregando fogo, os porquinhos, tudo com a grito de suína. O tucano, o regimiro, vai para os Estados Unidos tocar saxofone. E fala que foi no banco, trouxe recursos, e disse, o senhor é incoerente. O senhor vai ter que mostrar, seu prefeito, quem trouxe o Projeto 5 de Divinópolis, que já saiu da Procuraduria do Estado e está no Ministério Público. Isso nós não vamos entrar em detalhes agora, não. Só vai ter que provar como o senhor que assinou o Projeto 5, e já desceu da Procuraduria pra cá. O restaurante popular é um real, é dois, é um, é dois, é um. O senhor é incoerente. Não é eu, não. A lei da cadeira de rodas, a primeira cidade, autoria e linha. O ano passado, 20 de agosto, não tregou, esse ano também, o senhor não tregou a cadeira motorizada. Para as pessoas terem necessidade social. O senhor é incoerente. O secretário da morte, que entre os dias que pregou a morte, o senhor não fez nada. Eu vou ao Brasil denunciar o senhor do Conselho Nacional de Estrela Pública. Doutora Luísa Certo, assinatura de 12 vereadores. O senhor não fez nada, nem o agrado. O senhor é incoerente. E para finalizar, o senhor me chamou de líder em defesa. Fui um bolíder com o Rúlio. Agora, o senhor me convidou. E eu não aceitei. O Beto está aqui de estimulho. O Fabiano está aqui. O Roberto está aqui. E o Edmar. Eu não aceitei, não. Ser líder do governo que quebrou a púlcula? Que o pico está quebrado? Ser líder desse governo? Do Plá Plá Plá? Ser líder? Ou será que... Terminando finalizando, senhor presidente. Fui convidado pelo senhor e tive a felicidade de não aceitar. O terreno da universidade, o senhor saiu para não votar. O terreno do parque do Sábio Carnaval, o senhor foi pescar e parque do Carnaval. Então, por isso, é o senhor prefeito, me diga. Obrigado.